Agora o policiamento de moto no Caj do Z. O policiamento tem, só falta iluminação pública aqui no Caj de Santa Luzia, Caj do Z. A presença da Polícia Militar no Caj do Z e continua sem iluminação pública, os policiais de moto. Aliás, o Caj do Z é um local de família, ares, amigos, a polícia está lá. Agora só falta a parte de iluminação pública. Obrigado.